Coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro Como é que eu posso dizer, fugir do paraíso Você me faz o que eu sou, caça e caça a dor Vai, que sim, viva, morra pelo mar Brilhante como uma estrela, leve outro sem pressa de acabar A gente vive essa hora, passa de noite assim O amor não tem que ser uma história, como se vê Bebe, bebe, vai Você olha pra mim, é tão fácil lidar Qualquer plano, eu te quero assim, cada vez mais sim Hoje a município de prazer, cola pelo ar Brilhante como uma estrela, leve outro sem pressa de acabar A gente não pensa não, passa de noite assim O amor não tem que ser uma história, como se vê Bebe O amor não tem que ser uma história, como se vê O amor não tem que ser uma história, como se vê